Mineração, viva! Mineração, viva! Mas, pra você, o cumprir amarei, T fique e fique一点 é benefício A interanição O que eu posso passar? O que eu posso passar? O que eu posso passar? ここ é o pessoal O que eu posso passar? O que eu possoなんです? A pandemia que eu posso passar? Isso Eu posso passar? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.